Olá pessoal, olha aqui de novo o Marcel fazendo mais um FPV bacana pra vocês Pessoal, no vídeo de hoje galera, eu quero mostrar pra vocês aqui em Búzios, cara Estou aqui em Búzios, região dos lagos, Rio de Janeiro, galera Aqui é um lugar onde o sol brilha 300 dias por ano Parece brincadeira, cara, mas é verdade, cara Realmente aqui é um paraíso E eu quero mostrar aqui pra vocês essa região aqui A parte das praias que são mais desertas aqui de Búzios, galera Começando aqui por essa ilhota Olha que loucura isso aqui, galera Olha isso, o mar batendo nas rochas Olha a força com que o mar bate nas rochas, cara Muito bacana, pra fazer uma imagem aqui, ó Olha que legal, galera Você vê as gaivotas, parece gaivotas, né Olha, vamos passar pertinho delas, vamos lá, vamos lá Opa, o flare aqui na lente Vamos embora, vamos embora, olha só que lindo, cara Passar pertinho aqui do chão, aí Muito legal, galera Olha que lindo esse local, pessoal Aqui, ó, as rochas, cara, tudo encamadas Você vê? Que coisa, cara Realmente é um típico, uma rocha típica realmente do local Olha, o que é isso, cara? Cara, tem um cabo aqui, ó Ah, galera, olha só que bacana Tem ali, tá vendo um pneu ali, ó Tem um cabo aqui, tá vendo? É tipo uma tirolesa Ó, tem umas pessoas lá do outro lado da rocha, tá vendo? Andando ali, ó, é perigoso, hein Cuidado aí, hein Olha, o pessoal desce aqui, pessoal Como se fosse uma tirolesa Os pescadores descem essa tirolesa Pra ir até essa ilhota Né, que eles vão pescar Né, eles costumam pescar anchovas ali Naquela ilhota Então é realmente É, eu vou falar pra você É uma aventura, hein Tem que ter coragem Olha isso, cara Meu, meu, meus Gaivoto Tá aqui me atacando, cara Olha isso, cara Que lindo, cara O flare pegando Aqui na câmera Bem de frente Que imagem sensacional, galera Muito bacana mesmo Olha isso Aqui tem uma Aqui tem um buraco Aqui no meio do rochedo Aqui, ó Parece que a água Batendo aqui embaixo A água deve Maré alta deve subir ali, né Deve chegar até ali Vamos passar por aqui, ó Fazer um vouzinho Bem rasante Agora por cima aqui da mata, né Mostrar essa mata pra vocês Pessoal Aqui, galera Esses cactos Olha só que bacana, cara Esses cactos, cara Chama cactos de cabeça branca, né São cactos gigantes Aqui nessa vegetação, pessoal Você andando por ela Existe caminhos por aqui Que você consegue andar Você vê borboletas Muitas borboletas passando aqui Realmente, cara É um paraíso esse lugar É um paraíso, cara Muito lindo A gente fala que Na Europa Outros lugares Tem cada paisagem linda Mas eu vou falar pra você, viu Melhor que o Brasil É difícil, cara Olha isso, pessoal Olha o mar Azuzinho Você tá vendo? A ilha lá embaixo Fazer um 360 aqui, ó Ali, ó Ponta da Lagoinha, né Vamos até lá Eu tô de lá, cara Eu tô lá daquela ponta ali Pilotando o drone Vambora Vamos continuar aqui Olha que linda essa imagem, pessoal Passa aqui A 360 Oceano azulzinho Mais uma ilha ali, ó Muito show Vamos descer Vamos descer por aqui Bom, pessoal Eu estou aqui em Búzios Participando do drone em Búzios Que eu vou falar pra vocês É uma... Está tendo palestras São palestras com vários profissionais Do mundo do drone Então, realmente Eu tô tendo um aprendizado Muito bacana aqui Fora as pessoas Que eu estou conhecendo aqui Realmente São pessoas sensacionais Pessoas assim Muito legal, né Eu vou citar algumas aqui, né Como o próprio Carly Drones Um cara que eu conheci Cara, gente boa demais O Alessandro, cara Do Drone Carioca Do canal Drone Carioca Dá uma olhadinha no canal dele Realmente é um cara Muito gente boa Vale a pena O cara tem uns vídeos No canal dele Muito show Vale a pena conhecer O Alessandro, né O Devanei Da Drone V Do Devanei, cara Opa, passa pertinho aqui Aê Tem uma casa aqui Opa, tem gente Ele tá aberto ali Tem um carro ali Vamos passar aqui Opa, fazendo costa E no pé Cara, essa praia, galera É a Praia do Forno Vou falar pra vocês Por que a Praia do Forno Olha que legal, galera Praia do Forno Ele tem esse nome Pois sua areia é muito quente, né E às vezes é quase impossível De pisar descalço nessa areia Olha que linda essa imagem, cara Olha isso As rochas aqui do lado Azuzinho As pessoas aqui A praia é bem deserta mesmo, né A areia, pessoal Ela é meio avermelhada E esse fenômeno É causado pelos ventos Que esfarelam as rochas do local E essas micro pedrinhas se misturam na areia Deixando a areia avermelhada Olha que linda essa cena do barco, cara Muito bacana Deixando a areia avermelhada E com isso Os raios Areia vermelha Segura mais o aquecimento na areia, cara Entendeu? Então é muito legal Por isso que fala praia do forno Porque realmente parece que você está literalmente pisando no forno Muito bacana Passar por aqui Passar bem baixinho aqui A praia está deserta Não tem ninguém Olha que FPV Adoro FPV, pessoal Porque olha Show de bola A gente consegue ver realmente os detalhes aqui Passar por aqui Olha que legal Tem umas rochas aqui E essas rochas então Tudo rochas vulcânicas, né? E vou falar pra vocês uns formatos Que olha Uma mais linda que a outra Aqui, ó Tem um buraquinho aqui Olha que legal Muito bacana Ali com certeza Quando enche a maré Deve encher todo esse buraco aí Passar aqui por cima Nessa vegetação Bom, pessoal Esta área Ela faz parte do Parque Estadual Costa do Sol Toda esta área aqui De Búzios Tem a área muito grande Desse parque E realmente Olha isso Olha que linda Você vê que a vegetação Realmente é bem típica daqui, ó Você olha Olha só, cara Vários cactos Realmente é uma paisagem Que você não vê em outro lugar É uma paisagem típica Realmente desse local É só aqui mesmo Para você ver isso aqui Passar pertinho Realmente, ó Só o drone Faz a gente ver essas coisas Bem de perto, né? Galera Olha que legal Olha isso, cara Uma emaranhada aqui Cheio de árvore Que se eu caio aqui, cara Já era meu droninho, galera Vamos passar por aqui Olha só Você vê as casas lá Uma casa no topo do morro lá, ó Muito legal Vamos passar por aqui Não, vamos Opa Perdi sinal aqui, ó Perdi sinal Tomar cuidado Aí O que é aquilo ali? Já tem Deixa eu passar por aqui, ó Quero mostrar outra parte para vocês Que é essa aqui Aqui é um caminho Tem um caminho aqui Chega mais perto Bom, pessoal Como eu estava falando para vocês Eu falei do Devanei Da Drone Vida É um cara que mora aqui em São Paulo Eu fui conhecer lá no Rio de Janeiro E o Fábio do Drone Jaú É outro cara muito bacana E lógico, né, cara? Eu não podia deixar de esquecer Do Vanzan, né? O Marcão do Bora Voar E o Evandro do Senhor e Senhora Drone Que fizeram companhia para mim aqui Nessa estadia aqui Aqui na estadia do hotel E eu quero agradecer a todos eles realmente Foi muito bacana Foi uma viagem muito legal Entendeu? E eu gostei muito de poder trocar experiências com ele A respeito de drone, galera Vamos embora Vamos continuar aqui Vamos continuar O que eu quero mostrar aqui Mostrar os detalhes realmente para vocês Entendeu? O negócio de voar alto Não tem por que voar alto O negócio aqui é voar baixo Voar assim, tá vendo? Realmente mostrando para vocês o detalhe Olha só essas rochas, cara Como eu disse para vocês no começo São rochas vulcânicas Você vê que elas são várias camadas de rocha Elas vão tendo esse desenho Conforme o mar vai batendo nas rochas Opa, vamos passar por aqui Eu estou com um pouco de interferência de sinal, galera Porque eu estou atrás daquela montanha lá do outro lado Eu estou tentando passar Opa, opa, perdi sinal Tá vendo, galera? Tento passar Mas parece que na hora que vai cobrir pelas árvores Eu perco sinal Está complicado esse negócio de perca de sinal Vou tentar ver se eu troco esse drone, viu? Passar aqui, fazer cócega no pé de novo Opa, opa Muito legal, galera Vamos embora, vamos embora Olha cada rocha linda, cara É uma mais linda do que a outra, meu Passar por aqui Bom, eu quero mostrar para vocês a outra parte O lado de lá, ó Mas enquanto isso, vamos devagarzinho aqui, né? Quem sabe eu vejo algum animal aqui O que eu posso ver aqui? Um largato, será? Deixa eu procurar Deixa eu ver se tem alguma coisa de interessante aqui Não, aqui não tem nada Não tem ninguém Pode ver que está deserto aqui, ó Tem uma faixa de areia ali do outro lado Vamos fazer uma voltinha aqui, ó Mostrar realmente Olha, mostrar a paisagem Eu estava ali em cima Eu passei lá em cima Mostrei para vocês aquela parte de cima Cheguei naquela casinha Atravessei ela Peguei ali a praia do forno E agora eu estou aqui, ó Olha que legal, galera Vamos embora, vamos embora Você vê a vegetação muito bonita, né, cara? Vegetação As rochas Vamos continuar aqui, ó Olha que legal Gosto de ver Quem sabe a gente acha alguma coisa de interessante aqui, né? Passar aqui, ó Opa, fazendo um cosmo no pé Aí Olha que legal Aqui você vê várias A água acumula nas rochas E ficam umas piscinas naturais Realmente muito legal Ali, ó Está vendo? Tem uma faixinha de areia É um caminho, na realidade, ali É um caminho Para chegar na outro lugar aqui Que eu quero mostrar para vocês Vamos embora, vamos embora Quero mostrar para vocês aqui em cima Olha, cara Eu estou tendo interferência Estou tendo interferência de vídeo Estou parando Indo Aqui, ó Aí, aí Opa Aí, ó Está vendo? Tive uma interferência Continuar aqui Meu É muita rocha A minha volta E eu estou atrás daquela montanha, galera Estou atrás daquela montanha ali Está vendo? Então, você imagina Eu estou voando no chão Estou atrás daquela montanha Realmente Não sei como eu estou conseguindo Fazer esse voo aqui, viu Vamos embora Vamos continuar Aqui você vê os cactos Aqui, ó É como eu falei para você É cacto de cabeça branca O nome dele Muito top Olha isso, pessoal Aqui é a Praia da Foca Essa praia, galera A Praia da Foca É pouco conhecida pelos turistas, né? Quando a maré sobe Ela forma piscinas naturais A água fica bem transparente Olha que linda Você vê a areia lá no fundo Está vendo? Olha, tem uma pessoalzinha ali Parece Sentado na rocha ali Uma galerinha ali É final de tarde hoje Olha, perdi sinal totalmente, galera Está vendo? Subi Você vê que eu subo um pouquinho É porque eu perdi sinal Realmente é que eu estou também Abusando, né? Estou baixinho aqui Atrás daquela montanha ali Vamos continuar aqui, ó Olha, cara Cada imagem sensacional Só o drone mesmo Para proporcionar isso Para a gente, galera Pessoal Antes de continuar Eu quero agradecer A todos vocês aí Todos os meus inscritos Por estar sempre aí Me acompanhando Sempre aí Assistindo meus vídeos Dando like Eu agradeço mesmo, cara Agradeço de coração mesmo Muito obrigado Entendeu? É pra vocês que eu faço esses vídeos Eu faço esses vídeos Pensando em vocês Eu agradeço muito mesmo E vocês aí Que ainda que não são inscritos E querem receber um vídeo aí Toda semana A cada 10 dias 15 dias Se inscreva aí no canal, galera Se inscreva aí Que eu estou a cada 10, 15 dias Colocando um videozinho assim, cara Um videozinho de FPV Em lugares diferentes Muito bacana mesmo Eu quero agradecer a todos vocês Agradecer em especial, galera O Pablo Da Visual Drone Blues Que foi um dos responsáveis Aqui pelo evento Que teve aqui no Rio de Janeiro Eu quero agradecer muito ele Por ter me convidado Por ter me chamado E galera Aqui, ó Nós estamos aqui Aqui é a famosa Ponta da Lagoinha Entendeu Eu vou deixar um video Do Pablo Da Visual Drone Busos Aqui em cima Pra vocês verem Ter umas tomadas lindas Aqui dessa região Muitos lindas Dá uma olhadinha Que vocês vão adorar Realmente É muito bacana Se vocês pudessem Se inscrever lá no canal Se inscreva lá também Que o cara, ó O cara É um profissional Sabe De mão cheia Beleza Abraço a todos vocês Muito obrigado Por me assistir até agora Tchau, tchau Até o próximo video Abração Tchau, tchau 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 Tchau